mais um vídeo aqui no canal tablet games nossa tá um forno um forno um forno um forno meu deus cara aí tá brilhando de suor ai 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 eu gosto do frio mas vamos lá é uma dica em calor se se empolgar jogando principalmente jogando somente pokémon e eu quando jogo pokémon e tal não empolga lá nesse caso tomando cuidado vou evitar jogar pokémon fica quente pra caramba até medo tem a mão mas vai queimar somente na frente na tela então somente se for jogar pokémon é melhor deixar pra jogar na deixa pra jogar no inverno que esquenta demais não dá é bem diferente esquenta mesmo parece vai pegar fogo então toma cuidado aí nesse verão com os smartphones aí somente se for jogar pokémon não só um pokémon né mas é o principal é mais perigoso então mostrando aqui ó não joguei nesse que eu ver tô tocando aqui na tela eu não posso alterar os personagens esse aqui no canto esquerdo tem cara de doido o caolho aqui é arqueira tem outro que tá de costa não quer saber de ninguém o acnil ainda não joguei essa é a primeira vez a internet está desligada vamos ver se ele funciona offline o que é isso que é isso é um lobisomem de cara vamos ver aqui ah tá que estranho ó em cima do cavalo olha o outro ali tá gritando abre a porta tá gritando abre a porta a barriguinha e aí e aí e aí eu posso jogar agora Não estou vendo o botão para pausar o jogo, vou andar aqui, a biblioteca está boa, mas ele anda, só que agora ele está correndo, mas ele anda rápido, como se estivesse correndo. E aí eu posso cortar a caminha aqui, vamos embora, eu vou passar por todo mundo, não quero enfrentar ninguém não, sai para lá, não estou corretando o caminho, eu não acredito. Deixa eu ver, corre meu filho, parece um anão ali, branca de neve dos sete anos, vai correndo, pulando, lá 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 lá, vamos ver o que acontece, vamos ver, vamos ver a minha tática aqui se ela vai funcionar, estou correndo aqui por fora, esse ponto vermelho é esse inimigo, com certeza, é ponto já onde tem inimigo, com certeza deve ter batalha, vamos para a final, vamos pular isso aqui, estou com pressa, já está quase pronto, vamos pular essa parte, Puxi, olha aí, olha o que apareceu, eu tenho que matar todos os vilões para poder enfrentar isso aí, eu tenho que voltar aqui, é, achei que eu ia poder pular, já vi cada bug doido no jogo, então, quem sabe, às vezes era até um atalho bom aí, pular tudo isso aí, vai voltar para o início, é bem rápido, é, cortando o caminho é muito rápido, sem cortar o caminho é um zigue-zague do caramba, aí, cortando o caminho aqui pela lateral, bem rápido atrás, não faz pro lado nele. Ele ia, ele ia correndo, pulando alegremente, estou passeando na floresta, é o chapéuzinho vermelho, hahaha, a versão masculina do chapéuzinho vermelho, agora que eu vi, mano, passa na floresta, Enquanto o seu lobo não vem, nada a ver, mano. Olha lá, chapéuzinho guerreiro. Essa é uma vingança com o do lobo maldito aí. Cadê? Tem um doido desse. Uma fogueira com um maluco desse. Cadê a fogueira? Que tão interessa? Doido, mano. Deixa eu ver. A barra de vida. É, ele tirou um pouco. Mas foi mais esquisito. A jogabilidade é um pouco estranha. Se o outro lado aqui, eu levei esse lado pra andar e esse pra virar o personagem era melhor. Assim, ficou meio estranho. Você faz tudo. Você anda e gira o personagem com o mesmo botão. Fica mais esquisitão. Olha, chapéuzinho. Não tem botãozinho de turbo? Olha lá, chapéuzinho em vermelho fazendo a corva. E já vai entrar na reta da vitória. Esse bicho corre pra caramba. Vamos na manha. mó estranho, mano. O cara que fez isso aqui gostava pra caramba de Mortal Kombat, mano. Que é de sangue esguichando. Eu acho que nem faz chafariz, mano. Acho que eu vou mostrar só essa fase, mano. Tá quente, sério, mano. O celular esquenta rapidinho, mano. Tô até medo de fazer vídeo, porque ele esquenta mais enquanto eu gravo. Enquanto eu tô gravando, mano. Eu vou gravando e jogando. Parece que ele esquenta dobrado, mano. Maquina manha. Chega na machadada. Primeiro, não. Primeiro uma espadada carinhosa. Agora sim. Uma machadada ali na jaca. Já era. O bicho explode, mano. Mas é um por um por um. Mas esse um por um tá minha... Minha barra de vida não regenera. Meu HP ainda tá regenerando. Isso é treta. Agora eu não sei o que é a três na espada. Eu vou deixar por último. Tem três. Parece uma espadinha ou é uma adaga, sei lá. Uma faquinha. Não sei. Aqui no canto direito inferior. Tem a espadona que eu uso pra atacar. Tem dois machados que é tipo um golpe especial que ele carrega de novo. Agora essa espadinha ou é uma faquinha tem três. Tem o número três ali. E aí eu já tô... Vou guardar pro último. Vou usar no último. Esse aqui já veio de longe. Nossa, uma chadada é um som. Tática é essa, mano. Chega devagarzinho. Não é que eu tô enrolando o vídeo não, hein. É bom chegar devagarzinho. Vocês não estão... Vocês não têm, assim... Assistindo o vídeo, vocês não conseguem ter a noção exata da jogabilidade. O negócio é treta, mano. Você chega que nem na primeira vez. Você chega, passa correndo. Depois pra você girar. Se ele tiver atrás de você, já é. Aqui ele já veio. Quando ele tá de costa, a gente consegue chegar bem perto. Agora quando ele tá de frente... Aí ele já ataca. Pode ver que as bolinhas vermelhas estão subindo no mapa. Calma aí. Inseto maldito. Por isso que eu detesto calor, mano. É uma sensação rum. Ficar com calor. É inseto que só desgraça. Tengue, monte de bicho desgraçado. Ele só dá dois. Mosquito também. Moscas. Nossa, não é desgraça. Não é só perna é longa. É mosquito também. Se eu consigo chegar aqui na manha. Vai. Quando ele não tá de frente, é... Aí você vê a dificuldade pra virar. Se eu tô lutando, eu quero virar. Lutando é tudo, mano. Oh, caramba. Você não vai morrer, mano? Nossa, eu dei copo pra caramba. Tá louco? Que estranho. Eu achei que ele ia morrer rapidinho. Vocês tão vendo? Eu tô correndo pra caramba. Quando você faz o percurso mesmo. Esse zigue-zague do caramba. Demora mesmo. Será que tira... HP passando naquela fogueira? Fiquei sem querer. Agora eu vou usar com esse bicho aqui. Eu não entendo, mano. Uma fogueira. Tá com medo do que? Já matou uma dúzia desse bicho. Ele vai pulando alegremente. Toma na jaca. Ah, nem usei a faquinha. Eu achei que ia lutar com ele, mano. Aquele lá que tem três faquinhas. Pô, vacilei. Ah, eu acho que... Ah, o mesmo personagem, mano. Eu queria outro personagem. Ela já tá quente, mano. Quente mesmo. Ih. O que que é isso? É, mesmo que vocês tão vendo aí. É meio repetitivo o jogo. É doideira, mano. E aí, mano? Não sei nem o que que eu tenho que fazer, mas... Ele põe uma bata... Ele põe esse toroço aqui na frente do cara. Depois você veio com a faguinha pra matar. Ah, meu Deus, viu? Por isso que pôr caolha. Essa inteligência toda. Ai, cara. Eu agora não sei nem pra onde que eu tenho que ir aqui. Tem aqui. E pra cá. O que que tem pra cá? Eu vou ver aqui primeiro. Depois eu vou pra lá. Acho que vai demorar muito isso aqui. Tô achando que eu vou ter que fazer um zigue-zague. Vé. Tem que entrar aqui. E aí, mano? Dá uma machadada. Caramba. Ó. Duas. Ih, caralho. Tinha quatro, mano. E a faquinha mata de uma vez, né? Eu vou guardar pra quando eu tiver... Se o meu HP ficar bem baixo, eu uso a faquinha aí. Eu apertei uma vez, eu tenho certeza, mano. Será que eu apertei duas zigue-zague? Tinha quatro. Não sei se tem duas. Eu acho que tinha quatro. Nossa. O gráfico é bom. Só... Tinha que melhorar, mano. Nessa parte da batalha ficou mó porcaria. Ele jogou habilidade também. O que você tá achando? Tinha que mexer com os dois dedos, mano. Pra virar e tal, os dois dedos. E aí, mano? Tô apertando, mano. Ah. No momento, Assassin's Creed. Tô achando que era golpe especial. É pra chegar ali na espreita. Quando, ó. Tá apagado. Aqui no canto direito inferior, tem um desenho, um vulto de um homem. Você tem que andar devagarzinho. Até acender o botão. Ele fica entre o machado e a faquinha. Ó. Acendeu. Você aperta, já era. Muito melhor, assim. Poupar o HP. Será que vai ter uns aí que não vai ter jeito? Vai ter que encarar de frente. Ih, caralho. Já fui entrando com tudo. As ideias do jogo, ó. Vou virar. Tem um cara ali me olhando. Vou aqui, eita. Devagarzinho. Vamos ver se eu consigo passar por trás desse. Não acredito. Acho que eu já até peguei o vaso. Ai, que duro. Ah, peguei o vaso, mano. Antes de matar. Agora eu tenho que ir pro outro lado. Volta tudo isso aqui. E... O mapa some dentro do... Como é que é o nome disso aí? Templo, né? O mapa some. Só quando a gente tá em área aberta, assim, que o mapa aparece. Pode ver. Agora ele voltou. Mais um pouco pro lado. Nossa, eu tô lembrando... Eu tô lembrando do episódio do Chapolin. As pirâmides no Egito. Deixa eu pôr ele falando. Veja. Morro do Ceará. Ai, caramba. E aí, droga. Vira aí um pouco. Ai, que droga. Não dá. É. Ah. Ó, tem rampa, não tem escada, tem outro nó ali. Vamos ver se eu consigo chegar por trás desse nó, é irmã, se essa fase vai ser a última, o celular tá quente pra caramba. Qualquer coisinha ele já quer correr. Tem que tomar cuidado pra não encostar nele, se encosta também ele já fica todo doido. Até ele tem que matar todo mundo pra completar essas jossas. Agora sim, a velocidade dele andando tá certa, na primeira fase a velocidade dele andando é mó de doida. Peguei. É, esse aqui não tem jeito. Que droga hein gente. Vamos ver qual que é a atriz aqui. Ah. Ué, não acabou o jogo não? É, caramba, tem que fazer o que? Nossa, que doida. Não acabou, mano? Parece que já tinha acabado essas jossas dessa fase. E aí? Será que acaba quando eu sair só? Uma esfinge. Vou cortar a caminha aqui do lado da esfinge. Tem um X ali. Tô indo pra esse X. Ah, não acredito. Tem mais gente, mano. Povo chato. Ah. Já foi as mortes automáticas. E aí? É, a parte de jogabilidade, a parte da luta, da batalha um pouco chata. É, tinha que acertar isso aí, que eu não consegui explicar, tinha que ser melhor, mano. Um pouquinho fraca. Mas, no geral, o jogo é bem legal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Isso agora já tá pegando fogo. Vamos lá. Ele disse que ele não é um Galaxy Note, então o risco é menor de explodir. Galaxy Note 7, né? É isso, gente. Vou encerrando por aqui. Jogo bem legal. E até o próximo encontro aqui no canal Tablet Games.